Depois que a gente viu todo esse falso aí, como é que fica para a gente se relacionar? Diz para mim, se está todo mundo plugado nessa estrutura falsa, seguindo valores que para mim hoje são falsos, depois de ter questionado eles, sendo que a maioria tem por verdadeiro, porque nunca questionou esses valores, como é que você pode hoje se relacionar? Dá para você ficar se relacionando com um boneco de marionete? Porque a maioria, do mesmo jeito que a gente já foi marionete um dia, está funcionando como marionete, nem sabe que tem gente movimentando os cordões invisíveis deles, certo? Como é que você vai conversar com um boneco, velho? E o imaginal, ele joga, como se a culpa agora fosse nossa de não conseguir se relacionar. Eu não tenho mais isso. Houve um tempo, e eu acho que isso é meio da fase da adolescência, da instalação dessa autonomia psicológica, né? Em que você tem isso. Mas hoje, passou tanto tempo na observação, e reafirmando se eu estou vendo falso mesmo, ou se é falsa a minha visão que eu estou tendo de falso, e você vai confirmando que é falso mesmo o que você está vendo, então hoje não tem mais isso. Hoje eu estou muito ciente que, pô, eu não estou viajando na maionese, né, cara? Essa sociedade que está aí, não tem nada de sanidade nela. Não precisa ser um grande iluminado para ver isso. Uma sociedade classista, preconceituosa, separatista, rancorosa, vingativa. Não precisa muito, né? Valores assim que não faz sentido nenhum, né, cara? O homem começou beijando o totem e continua beijando o totem até hoje, né? Criando totens, vendo que o totem não funciona, troca por outro totem, beija esse totem, aí vê que não funciona, troca por outro totem. Então tem totem político, totem religioso, totem familiar, né? Totem da distração, do entretenimento. Não faz sentido, né? Enquanto você está perdido, enquanto você está um náufrago de si mesmo, dá para você pegar uma bola de vôlei e escrever nela, desenhar uma boca e achar que ela é um ser que dá para você conversar com ela, certo? Quando você está perdido, dá para você ficar conversando com o Wilson. Depois que você percebeu a coisa, não dá mais para conversar com o Wilson, né? Então hoje fica muito difícil... Não é que fica difícil, né, cara? Não faz sentido você ficar conversando em cima de pautas que você sabe que são totalmente ilusórias, em cima de valores que não têm valor nenhum, que não têm significação nenhum para você. O outro tem valor. Mas para você, você já viu que não tem valor. É que nem, por exemplo, você e o seu filho. Seu filho vê valor em brincar com um caminhãozinho de ferro. Você não vê mais valor em brincar com um caminhãozinho de ferro. Seu filho vê valor em brincar com um forte Apache. Você não vê mais valor em brincar com um forte Apache. Então é essa coisa que fica complicada, porque você vê, o discurso de todo mundo é aquele discurso sistêmico. A pauta é o que passou no Jornal Nacional, é o que passou no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e não tem o menor nível de reflexão se aquilo ali tem realidade, tem valor, tem significação ou não. É passado para frente de forma automática. Porque você precisa mostrar que você é um ser inteirado no que está acontecendo dentro do sistema. E recebe tudo aquilo por verdadeiro. Você não recebe por verdadeiro, você fica ali, olhando. Olhando, o outro defendendo em certas certezas emprestadas, querendo te convencer, querendo convencer todo mundo. E fica essa coisa repetida, banal, que não leva a nada, que não altera em nada a qualidade de vida do ser humano. Pelo menos a minha não altera em nada. Só enche mais o saco. Ou o Carapai foi uma das últimas frases que você mandou aí no conteúdo espiritualista, e aí vai ficar falando disso também que dá na mesma. Mas aqui nós já questionamos os valores espiritualistas também. Nós questionamos primeiro os valores dos sistemas de crença organizada que foram introjetados em nós através dos nossos pais. Através dos meios que a gente participou, certo? Todo sistema de crença, ele foi enfiado por outro. Você não escolheu ele. Ele é empurrado para você forçosamente. Já esses sistemas espiritualistas é você que escolheu. Você que escolheu. Já é uma ilusão sua. Mas a gente já questionou tanto o sistema de crença organizada como os sistemas espiritualistas que a gente viu. E percebeu que tanto um como o outro são gessos. Cumpre a função só de gesso. Só de engessar você dentro da estrutura. Tudo isso é só para adequar você a essa estrutura. A fazer você ser funcional dentro dessa estrutura separatista, classista, preconceituosa, exploradora, corrupta e decadente. É fácil ver. Todos os valores que a sociedade tinha por valores estão decaindo. Aí vem uma classe conservadora querendo manter aquilo, cara, que já tinha que ter caído há muito tempo. Só que está caindo aqueles valores falsos e sendo substituído por outros valores falsos. É um looping. Então a gente chega num ponto de um completo vazio de nada de tudo isso. Sim, porque você vê com muita clareza que não faz sentido alimentar isso, compactuar disso. Só que aí você chega num checkmate, porque não dá para se isolar. A vida é relação, certo? Mas como é que você vai poder ter relação se o outro está insistindo em se relacionar com aquilo que é falso? Se o outro nem sequer pensa em questionar se aquilo é falso ou não? Como a maioria está dentro disso, eles acham que eles podem falar abertamente, defender abertamente, propagar abertamente o sistema de crença falsa que ele tem. Mas ele não suporta o menor questionamento feito da sua parte sobre isso. Ele nem vê. Então, por exemplo, você é forçado a ficar ouvindo um discurso onde cada um se apoia no outro que também está no mesmo discurso, mas impede você de poder questionar esse discurso. Não abre espaço para uma conversação sobre esse discurso. Então aí você vê que para você poder ser simpático a esse meio, só se você for um hipócrita. Só se você exercitar continuamente a hipocrisia. Aí vai dar para você ser simpático com valores que você não tem simpatia nenhum com eles. Porque você já viu que esses valores são falsos. Não tem como simpatizar com o falso. Porque se você vê que o falso é falso e você continua simpatizando com o falso, você também é falso. Não, não tem simpatia com isso. E aí, como é que faz para você se relacionar? Vai ficar sentado sozinho no sofá? Aí você fica questionando qual que é o sentido de você ter essa percepção do falso todinha, se é só para você sair desse falso e ficar sozinho assistindo todo esse falso aí que é tido por verdadeiro. e você não encontrar aonde você poder falar sobre essa sua percepção do falso, visto que a maioria não tem o menor interesse em questionar isso. Alguns até sabem que precisam questionar, mas morrem de medo de questionar isso porque não sabem o que vai acontecer com toda a construção ilusória que criaram em volta deles enquanto na inconsciência de questionamento. Enquanto não entrou essa consciência que começa a questionar o modo desoperante. Ele vai chegar nisso que não é chegando. Ele vai chegar aqui. Ele vai ter que passar por aqui. Numa primeira fase isso é muito difícil, cara. É muito angustiante. Eu já coloquei isso em vários árvores. Talvez você sinta isso hoje, né? Da raiva. Não, eu não sinto raiva, cara. Eu sinto... A angústia já foi muito maior, cara. Mas eu sinto uma angústia bem diminuta, assim do que é. Uma impotência muito grande, cara. Mas a angústia é no sentido de não ter ação, cara. Não faz sentido, né? Não, e você é o pior de tudo. O pior é você ter filho. Mas não tem como eu enfiar ele de volta ou mandar embora. Não tem, cara. É, eu acho que é meio complicado mesmo porque você vê que o sistema protege para que você insira o filho dentro do sistema. O sistema é vazio, cara. É duro. Se você não inserir seu filho dentro do que está sistematizado como um padrão normal de funcionamento e de crescimento e de desenvolvimento, vem o conselho tutelar e tira o filho de você para levar para uma instituição onde esses valores que são tidos por valores morais corretos vão ser introjetados na criança. Veja lá. O filme da Verônica lá, os caras se enviam do orfanato. É bem complicado mesmo, cara, porque assim, você vê que a maioria, né, não se abriram para isso. E veja bem, isso não se abriu para você porque você é um cara mais inteligente. Não é isso. Simplesmente, a gente chegou mais cedo num fundo de poço de um padrão doente de funcionamento. Esse padrão doente de funcionamento criou a crise iniciática. Parece que a grande maioria tem um desenvolvimento da doença a longo prazo. essa doença aí que é o ajustamento social, eles acabam não tendo esse choque tão forte como a gente teve. Então não é uma meritocracia, né? Não, que você chegou nessa percepção por meritocracia. Não, cara, é porque você acelerou o processo de doença mental, né, cara? Quem te apresentou a droga foi a sociedade. Foi a sociedade que criou a droga. Foi a sociedade que criou o álcool. Foi a sociedade que criou os conflitos e não te ensinou como lidar com os conflitos de forma inteligente sem o uso de droga e de álcool. E aí a gente espanou mais rápido. Parece que a maioria consegue ir usando moderadamente essas drogas sociais e narcotizando a percepção desse padrão doente compartilhado que vem retroalimentando uma sociedade, cara, que não tem nada de sanidade. O homem está passando fome e os países gastando 28 bilhões, trilhões de dólares para pensar em ir de novo na Lua. Se você pegar tudo o que foi deixado de ser ganho no período da pandemia só dentro da área de esportes mundial, em um ano já dava para alimentar o planeta inteiro. Só na área de esportes. Então, como a gente pode falar que essa sociedade é uma sociedade saudável, que os valores dela são valores saudáveis? Não tem nada saudável. Mas você chega nesse ponto. Chega no ponto de impotência porque você sabe a real, mas o que tem aí é mais forte do que aquilo que você sabe como real. O cara limpo querendo rancar o drogado da biqueira. Aí você fica vendo um monte de gente doente brigando para escolher qual vai ser a mente doente que vai governar uma estrutura doente. Isso é o que chama de política. E fica todo mundo na própria doença se degladiando dentro da própria família. Cara, é uma coisa muito louca. Como que as pessoas não conseguem perceber isso? Não conseguem perceber que esse modo desoperante é completamente falso. Então fica muito difícil. Como é que fica muito difícil? a palavra não é essa, cara. Porque assim, você vai conseguindo estar dentro dos lugares agora, assim, tipo, meu, foda-se se estão conversando comigo ou não. Você já, você fala, meu, vou falar o quê, cara? É melhor até que não dirija a palavra para mim porque se dirigir a palavra para mim eu vou ter que falar o que eles querem ouvir e o que eles querem ouvir não é o que está dentro de mim. E se eu falar o que está dentro de mim vou produzir não simpatia, né? Antipatia, né? Vai jogar você fora da coisa total. Porque aqui acontece isso. Então aí cai essa pergunta. Qual o sentido de você vivenciar tudo isso, vivenciar uma aceleração no seu processo de doença, ter um colapso nesse processo de doença, começar a estudar doença, começar a retomar a lucidez, deixar de lado vários valores para você ficar depois sozinho sem ter a mínima condição de sociabilização real. Porque você pode ter simulação de sociabilização. Simular sociabilização é, cara, é um dos padrões dessa estrutura, dessa estrutura compartilhada. Mas quando você chegou aqui, cara, você quer real, você cansou do falso. Eu vejo que esse processo de descondicionamento é justamente isso. É um processo que te força a ir abrindo mão do falso. O descondicionamento é isso. O descondicionamento é olhar, perceber que é falso, tira fora. Olhar, perceber que é falso, tira fora. E inevitavelmente você vai chegando naquele ponto assim que o Gabriel, o pensador, colocava na música dele. Pô, ninguém está escutando o que eu quero dizer, ninguém está me dizendo o que eu quero escutar. Você vai chegar no ponto de não ter sentido para a vida. Quando você chega nesse ponto de esclarecimento, você começa a ver tudo como muito previsível. Você senta ali e fala, quer ver? O outro vai vir e vai falar assim, 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 assada. Pum, não dá outro. O outro senta e começa aquele discursinho. Aí você olha para o outro e fala assim, quer ver? Agora o outro vai em resposta a esse discurso começar com esse discurso. E fica nisso, igualzinho, igualzinho. Você chega no ponto de não ver sentido. O meu ponto hoje é assim, eu olho para as pessoas e estou colocando, eu olho para elas e falo assim, por favor, surpreenda-me. Surpreenda-me. Surpreenda-me com algo realmente novo e significativo. Se não me deixa com a minha própria superficialidade. Nós mesmo não temos. A gente acorda vendo tudo, porque se acorda você está ali. Você acorda no looping. Você acorda vendo a limitação de toda a sua estrutura psíquica. Sim. E ela é imbecil. Quando você acorda, você percebe que estartou um novo dia dentro da mesma estrutura, dentro da mesma limitada percepção de realidade. Ainda que essa percepção de realidade que você está tendo já está mais esclarecido que grande parte do meio. Cara, aí não tem nada de arrogância ou soberba nisso, não. Porque é pior ainda você ver isso. Eu falava hoje de manhã com a Deca. Cara, é mil vezes melhor eu acho que você não vê porra nenhuma, né, cara? Porque não está vendo você não está sofrendo. Porque os olhos não veem o coração não sente. Agora, quando você percebe a falência que está fora e a falência da própria estrutura mental que não consegue produzir um real, só consegue ver mais do falso, quanto mais você vê o falso, mais você fica limitado na ação. Daí eu entendo hoje a expressão que vem da metáfora dos cristãos. O cristianismo usa muito a expressão salvação. A palavra salva a ação. Algo que salve a nossa ação, porque a nossa ação está presa dentro do falso. As opções que a mente apresenta são opções que a própria mente já vê que é falsa. Aí você fica pregado nessa cruz da observação. então a sua ação não serve para nada. Então a salvação seria isso, a apresentação de um estado de clareza mental em que faz sentido a ação. Faz sentido tornar comum algo por meio da ação. Agora, a ação movimentada para dar continuidade nisso que você percebe como falso, qual a inteligência que tem nisso? Se você for muito cientista mesmo, muito observador, você cai nisso aqui, não tem sentido nenhum. Não, tem que ter um sentido, porque se não tivesse um sentido, a gente não teria sentido que não faz sentido tudo aquilo, não teria deixado aquilo fora, certo? E não estaria sentindo a necessidade de descobrir algo que o sentir faça real sentido. Está faltando uma lucidez aqui, eu percebo, tem que ter um update maior aí da coisa, que produza uma qualidade de percepção da realidade em que produza real autosuficiência psicológica. Já há uma autosuficiência psicológica aí, mas ela ainda está fragmentada, porque ainda não tem um estado de bem-estar que é comum. Eu não sei o teu caso aí, mas eu olho aqui, tirando as ações que são obrigatórias para a sustentação do corpo físico, desse saco aqui de carne, ossos e fezes, tirando as obrigações para isso aqui, para a sustentação disso, cara, o resto você não tem mais sentido nenhum das coisas. Você vê que o entretenimento que te é apresentado não faz sentido mais para você. é muito infantil, muito imaturo, muito sem criatividade, não apresenta nada que gera uma reflexão, uma ponderação, nada, cara. O que está aí dentro do que é perseguido pela sociedade não faz sentido nenhum. Você percebe que não faz sentido nenhum. Para você poder ter as coisas que a sociedade está compactuando que você tem que correr atrás, você tem que ser um escravo sistêmico, velho. Você tem que trabalhar feito um louco, velho. E nunca está bom, né, cara? Nunca está bom. Você adquiriu aquilo, a sociedade já está falando que aquilo é obsoleto. A família está cobrando o que é obsoleto. Então, você nunca tem sossego. Aí fica com aquela expectativa que lá na frente eu viverei feliz com uma aposentadoria legal. Aí quando chega na hora da aposentadoria, teu corpo está explodindo ou de Alzheimer ou de câncer, mais da metade do seu dinheiro vai para pagar plano de seguro e remédio. Cara, não tem sentido nenhum esse modelo da sociedade. Não. Nada. Se aposenta sem clareza mental nenhuma, uma mente embotada, dominada pelas fake news, perdendo a capacidade de perceber o óbvio. Que modelo é esse? Isso não faz sentido seguir, cara. É. Se alguém sabe mesmo desse material e tem quem sabe, se o cara levar isso aqui para a educação do ser humano, vai ficar todo mundo igual a nós. Aí, velho, aí, quem que quer? Quem que vai sair para trampar aí? Porque ainda a gente tem umas, vamos dizer assim, tem trampo mais fodido ainda, sabe? Tem negro que está se fodendo, se fodendo, a cabeça está moída do cara, não tem chance alguma de ver tudo isso que nós estamos vendo, o cara não vai ter. Isso daí é uma das coisas que eu questiono, cara. O cara que, se ele não tiver um pouco de base, se ele não tiver um pouco de maturidade, e ele questionar mesmo essa sociedade, o cara surta, e é perigoso o cara fazer uma besteira, entender errado e fazer uma besteira, porque ele não vê saída. Não vai ver, o cara vai na igreja, vai rezar, vai dar um, ele vai se libertar lá do imaginal lá momentaneamente, segunda-feira ele vai estar de novo nisso, cara, depois da igreja. Cara, ele acorda com a mesma estrutura que a gente acorda e vê que ela é idiota. Acorda e ele não tem tempo, se ele olhar pra isso ele endói da cara. Porque não banca o oco. Não banca, cara, daí o cara fala melhor eu ir lá, operar o dia inteiro, operar o dia inteiro, trampar, martelar, rasgar o dedo, o que for, rasgar a cabeça, me cortam, me matam, pego o boleto e vou e compro e não quero ver, cara, e não quero ver. Não, eu consigo perceber nitidamente que o trabalho é também uma forma de droga. Não quer ver, Alt, isso aqui, isso aqui, cara, eu tomo um ano e meio aqui, isso aqui é de arrancar, jogar o fígado num lugar do cérebro, rapaz, isso aqui dá ânsia, cara. Mas por causa da clareza. Sim, cara, porque é muito claro, porque é muito óbvio, cara, quando chega aqui é óbvio, por isso que aquele cidadão lá falava, velho, não acompanha eu não, você vai cair do cavalo. O Cristian Amor falava, abandona eu, velho, abandona eu, larga eu, cara. Por quê? Porque ia estar nisso, cara. Eu continuo sempre nessa posição, cara, se não tiver um derrame de lucidez, você chega num ponto de limitação da sua percepção de realidade. E aí você fica preso numa percepção que já te mostrou um falso, mas não te apresentou o verdadeiro. Ele destrinchou todo o falso, mas ele não consegue apresentar o verdadeiro. Um dos textos que você mandou aí esses dias, cara, infelizmente ou felizmente, foda-se o Cristian Amor, não importa, entendeu? Ele ajudou, mas ele teve a graça lá. Que a mulher lá jogou na cara dele. Falou, não, você teve a graça. Ele teve, cara. É, não foi por esforço do raciocínio lógico. Ele não conseguiu negar no vídeo, ele não negou. Ele falou sim, então tudo ficou muito óbvio pra ele. a gente, cara, sem a graça, vamos colocar dessa forma. É, eu não gosto dessa palavra que ela tá super suja do Cristianismo. Vamos jogar a palavra graça fora e vamos jogar algo mais científico, um derrame de lucidez. Tá bom, eu vou inverter. Nós, com o raciocínio, com a lógica, com o experimental, com o viver do dia a dia, chegamos nisso. Chegamos nesse ponto de perceber o falso. Isso, não vou usar o outro termo, não vou usar graça e não vou usar derrame de lucidez. Não quero usar nada disso. Joga fora todos esses termos. Eu vou pegar na ciência, a gente, com o olhar científico, com o olhar lógico, racional, por experiência, direta, vivência, cara, sentido, sentido, cara. E comprovado em cima da observação desse mesmo padrão de ação em cima de um grande número de indivíduos. a lógica e a razão é limitada. Chegamos nisso, temos condição de sentar cara a cara com um senhor, igual aquele lá, uma consciência daquele da manha lá e falar, não, amigo, estou vendo tudo. E aí, como transcende? Isso, estamos no mesmo lugar que o bom estava. A gente pode usar até um exemplo. É a mesma coisa que eu e você, como dois cientistas, dissecarmos todo o funcionamento do Covid, mas não consegue apresentar algo que põe fim ao Covid. Quando a gente estava na dependência, nas dependências ainda, nas adicções ainda, o negócio estava pegando na gente, estava pegando. Sim, no comportamental. Até a própria depressão. Sim. Você sentiu, você sentiu aqui, você viveu aqui. Aí nós encontramos um caminho, seu pai lá falou, agora você chegou. Aí você foi, tal. Eu também, eu não conseguia parar, beleza, cheguei lá. Ficamos lá, vimos, que lá também, furada. Mas ficamos um tempo lá, não sei quando você ficou, eu fiquei 20 anos, eu fiquei de 1997, cara, até 2000 e, ano passado, 2019. 2019 eu caí fora, finalzinho de 2018, cara, eu já estava questionando, não tem Deus aqui e aqui só tem cagão, porque só eu tenho medo, eu falo que eu tenho medo e ninguém fala que tem medo. Eu pensava isso, amanhã é segunda-feira, pelo amor de Deus, eu vou me matar, eu não aguento e trampar amanhã, cara. Tá, você chegou nisso também, certo? Sim. Toda dependência falsa precisa de um período de incubação e desenvolvimento, Beleza. Seguiu uma lógica que a gente, a coisa foi comendo a nossa mente, cara, de certa forma, velho, tem algo errado aqui. É o mesmo sentimento agora, cara, nesse mesmo momento a gente está falando tem alguma coisa errada aqui. Isso, cara, logo, logo, alguma coisa vai chegar. O seu texto, esses dias atrás, falava assim, paciência, só que o que acontece? Isso aqui não é você parar de usar a droga e a droga está lá longe. Isso aqui você acorda cedo, velho, você está drogado. Nós estamos drogados aqui agora, só estamos vendo, puta merda, eu estou drogado. Você já acorda na própria droga interna e aí você olha para fora e vê o outro vindo com a mesma droga na sua direção. Se o cara não tem um mínimo de estrutura emocional, o cara faz loucura, cara. o cara nem chega aqui, cara. Nem chega aqui, o cara volta, o cara volta. Eu vou trampar, vou me matar, vou... Se você viu isso, não tem mais como. Se você viu mesmo, não tem como ficar sossegado e se ajustar, se conformar. Não há mínima possibilidade de você voltar ao estado anterior da percepção da consciência. O próprio Einstein falava isso. Quando um cérebro, ele se abre para uma percepção da realidade, não há mínima possibilidade desse cérebro voltar ao estado de percepção anterior de realidade. ou não? Não há mínima não há mínima Obrigado.